Oi, pessoal! Meu nome é Monique. Eu fui aluna do Prevup em 2016. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu sempre fui estudante de escola pública, né? Então, eu entrei no Prevup com o sonho, com o objetivo de entrar na universidade. E foi nesse momento tão desafiador, no decorrer das aulas do Prevup, que eu decidi qual curso eu iria fazer. E eu escolhi Letras. E eu coloquei no meu coração que eu iria voltar como professora do Prevup. E aqui estou, professora do Paulo Igaraçu, de produção textual e literatura, formada em Letras. Então, o Prevup foi bastante significativo para mim, porque ele contribuiu para os meus estudos, né? Para que eu entrasse na universidade. Ele realizou meu sonho, assim, de entrar na universidade e hoje está contribuindo para minha formação como professora. Então, não tenho palavras para descrever meu sentimento e eu me sinto bastante realizada. Quando fui aluna e hoje, professora do Prevup.